Bom dia, amores! Gente, a nossa matemática esse mês, ela está bem light, graças a Deus, assim, né? Nós só vamos ver mais um, dois conteúdos, assim, de matemática, né? Mas tudo envolvendo a ação e está bem light, dá para a gente não se estressar tanto, né? Se bem-vindo até estudar, está guardado, mas a gente muda, tem que estudar. Aí eu vou responder para duas partes, a 275 e a 276, que são milésimos e, sério, que são os milésimos, está aí, gente, mil, lembra quantia disso? Quando é 100, quando é 10, é uma casa após a vírgula. Quando é 100, duas casas após a vírgula, mil, três casas após a vírgula, certo? Você tem que ter o zero vírgula aqui, aí você tem que preencher as três casas, ó. É, um milésimo, zero, 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 zero vírgula, zero, zero, um. Aí é a mesma coisa. Por que é que 15 milésimos só vai ter dois zeros, um zero? Porque já tem dois números, certo? Aí você vai só comentar a outra, ó, 67 milésimos, deixa eu te procurar, eu quero essa daqui, ó, 1.234 milésimos. Vai pegar zero aqui? Não, porque a parte inteira aqui já está preenchendo. Eu vou fazer o quê? Um vírgula, aí as três casas após a vírgula, certo? Ó, 819, eu vou acrescentar só usando vírgula, porque eu já tenho as três casas das sinais. Agora, complete com os sinais, igual ou diferente. 5 décimos é igual a 0,15? Não. 5 décimos é igual a 0,5, né? É diferente. 16 décimos é igual a 0 vírgula, 0,16? Não. 0 vírgula, 16 décimos é igual a 0 vírgula, 16. 2 décimos é igual a 0,002, sim. 3 casas após a vírgula. 15 centésimos, ó, 0 vírgula, 15 é igual. A letra E é diferente. A letra F é diferente. Porque se eu tenho 117 milésimos, tem que ter o 0 vírgula aqui para ficar as três casas. 36 vezes 1 milésimo é igual a 1. 9 centésimos é diferente de 0 vírgula 9 e 7 décimos é igual a 0 vírgula 7. Assim, gente. Aí, não dá nem para vocês que estão se preocupando. Olha esse outro aqui, ó. Só é para você ligar. 0 vírgula 0,07 é igual a quê? A 7 milésimo. 1 vírgula 0,02 é igual a quê? Né? 100, 1.002 sobre 100. Aí, 4.004 sobre 1.000, ó. Viu? 708, 7 mil e 8 sobre 1.000, tá lá. E 3 milésimos, tá aqui. Tá aqui, gente. Represente usando algoritmos na forma de fração e decimado. 2 milésimos, fracionário e a forma decimado. 4 mil e 9 milésimos, fracionário e a forma decimado. 7 mil e 860 milésimos, fracionário e a forma decimado. 5 mil e 5 milésimos, a forma fracionária e a forma decimado. Certo? Aqui, né? Aqui, nós vamos ter a representação do quadro de ordens. Gente, eu vou mostrar isso aqui para vocês porque é importante. Para vocês terem. Olha, o quadro de ordens também pode ser usado para representar o número na forma decimada. Para isso, apresentamos nova ordem a direita das unidades, a ordem dos décimos. Ó, aqui é a parte inteira e aqui é a parte decimada. Certo? Aqui nós temos unidade, dezena, centena. Aí, aqui nós temos milésimos, centésimos e décimos. Certo? Tá vendo? Aqui é milésimos, centésimos e décimos. Então, eu tenho 124 unidades e 489 milésimos. Como é que, ó? Tá aqui, ó. 120, ou então ficou 100, vai 20, mais 4 unidades, mais 4, 4 décimos, 8 centésimos e 9 milésimos. É só você, ó. Lemos, cento e vinte e quatro inteiros, certo? E 89 milésimos. Certo? É dia de cinco ou a unidade. Mas, cento e vinte e quatro inteiros e 9 milésimos. Gente, é só a questão que você está colocando no localzinho adequado. Você vai ficar para responder duas partes, 278 e 279. E até a nossa próxima aula.